Olá, sejam muito bem-vindos ao Podpatsissão. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Guilherme. Hoje a gente está aqui com o professor, por favor, se apresente. Tudo bem? Meu nome é Lucas, sou professor de Educação Física. O senhor, no começo das suas aulas aqui no Cícero, você teve alguma coisa que você queria estudar novo para vir para cá? Para vir para cá? Na verdade, antes de vir para cá, um dia antes eu entrei no Facebook da escola e fucei tudo o que tinha para eu ver como funcionava. Aí eu vi que tinha bastante projeto, tinha bastante coisa, aí eu comecei a elaborar algumas coisas, pensava o que dava para fazer. É assim. Qual foram as suas primeiras intenções da escola e dos alunos? Minhas impressões foram boas. No começo eu assustei um pouquinho nos primeiros dias assim, mas foram muito boas. Até hoje tem sido muito bom. Gosto de todo mundo, todo mundo me trata muito bem. É gostoso, eu gosto. Sim. Eu percebi quando você viu que você teve um apego com todo mundo, né? Sim. Você teve um grande apego, principalmente com o Eduardo da minha sala. Sim, o Eduardo ficou me zoando. Tá bom. Você, quando teve essa impressão de ser professor de Educação Física? O que teve o primeiro passo? Primeiro passo? Na verdade, quando eu estava na escola, eu estava estudando, eu já sabia que eu queria ser professor. Então, assim que eu terminei o ensino médio, no outro ano eu comecei a trabalhar e já entrei direto na faculdade para estudar, para fazer. É o que eu queria. Então, assim que eu terminei, o primeiro passo foi arrumar um emprego para poder pagar a faculdade. Aí eu comecei a trabalhar e a estudar. Sim. Foi bem rápido. Quais são as suas intenções para os seus alunos? É assim, eu falo que esse apego que vocês falam que eu tenho, é porque eu gosto muito, além de ser professor, eu gosto de ser amigo. Eu gosto de estar perto de vocês, de ajudar no que eu puder, conversar com vocês. Então, se assim, algum dia eu encontrar vocês na rua, vocês falarem de uma aula que vocês lembraram, falarem assim, caramba, professor, eu lembro daquela aula que você deu. Para mim, eu sei que eu fiz alguma coisa por vocês. A intenção é essa, ensinar alguma coisa para vocês. Sim, compreendi. Você teve um intuito na escola? Você teve uma ideia de participar dessa escola? Na verdade, assim, eu trabalhava em três escolas até abril. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para cá, eu não pensei duas vezes. Eu fiz a inscrição, eu quis vir para cá pela comodidade de ser uma escola só, por querer trabalhar no OnePay, porque eu sei que é um projeto diferente. Então, é assim, qualquer escola OnePay que aparecesse, eu queria. Mas, cara, eu disse essa, que é perto da minha casa, que tem algumas pessoas aqui que eu já conhecia, e as pessoas conheciam o meu pai, porque ele trabalhou aqui, né? Então, o pessoal já conhecia mais ou menos como que é. Agradeço por ter participado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns, viu, para vocês. Obrigada por ter assistido. Deixa o like, se inscreve no canal e falou!